Vou escrever nos jardins mil versos de amor E viajar, soltar ao vento o elixir Da linda flor que parei pra admirar E lá no céu, as estrelas hão de cantar Estes meus versos iluminam Os caminhos que também me chegam lá Pra viajar, envolvido em cantar Vou tocando meu violão Esta canção que escrevi nos jardins Com muita alegria e muita paixão por fim Vou escrever nos jardins mil versos de amor E viajar, soltar ao vento o elixir Da linda flor que parei pra me alivinar E lá no céu, as estrelas hão de cantar Estes meus versos iluminam Os caminhos que também me deixam lá Pra viajar, envolvido em cantar O amor tocando meu violão Esta canção que escrevi nos jardins Com muita alegria e muita paixão por fim A CIDADE NO BRASIL